Olá, dá tudo? Tudo? Eu sei que eu prometo sempre a mesma coisa, mas desta vez é que é mesmo um vídeo rápido. E porquê? Porque também não há muito mais a dizer sobre um produto que já todas vimos. Este é mais um post semi-patrocinado, portanto, coisinhas que a Borno Pretty me manda, mas que a bebê só diz aquilo que lhe apetece, porque eu não sou cá paga por coisa. Eu, sinceramente, já vos disse isto e é verdade. Por mim, já tinha acabado com a parceria, porque dá mais trabalho do que vantagens, mas pronto. A bebê é assim, não consigo dizer que não. E o Plutão continua. Olá, Plutão. E olá as meninas, os meninos. Não, agora calou-se. É do contra. Pronto, agora voltou. Bom, mas mandaram-me isto. A bebê vai experimentar. Eu gosto muito destas coisinhas. Eu gosto de verniz que fazem coisas. Olha o Paul. O Paul também fala hoje. Meu Deus. A bebê gosta destes verniz que fazem truques e não sei o que mais. E este é um daqueles que muda de cor. Sim, daqueles que mudam de cor com a temperatura do corpo e essa coisa e blá blá blá. E blá blá blá. Ao contrário das outras vezes, eu já abri este para experimentar, mas foi agora mesmo, antes de começar o vídeo. Passei duas camadinhas dele em todas as unhas, menos nesta que só tem uma, para que vocês vejam como é que as coisas são verdadeiramente. Isto é uma camada deste verniz. Ele seca assim meio fosco, não fica muito brilhante. Mesmo nas outras unhas não fica. Mas este é um produto... Os gatos são possuídos. Este é um verniz que dá perfeitamente para usar um top coat em cima que nada lhe acontece. Vou aplicar aqui a segunda camada à frente das minhas bebés, para que vocês vejam. E é assim. Fica aí com blá blá blá. Ele quando apliquei este roxinho escuro e mudará de cor para outra coisa qualquer, que ainda não sei exatamente o que será. Porque ainda não experimentei. Pronto. Tal como vos disse, ele aguenta ver um top coat. É isso que ele vai levar. Até porque se eu agora quero fazer aquela coisa de meter na água e deixar de meter, e para vocês verem as cores a isto e a colar, ele não pode estar assim cru, senão começa a tudo a empolar. O top coat que eu vou usar é o costume que eu uso sempre, é o da poché, chega aqui, uma camadinha do bicho. Como vêem, a unha nem está limpa nem nada, faltam aquelas limpedas de coisa, que depois foi mesmo só pintar num instantinho a correr e vir aqui para vos mostrar. Eu depois faço esses rafinimãs, quando terminar. Vocês não têm que estar a levar com isso. Foi uma aplicação muito porca. É que eu estou aqui toda torta para ver se estou a meter isto na unha ou não. Tenho o candeeiro mesmo a bater na tola. Não deve ser candeeiro, candeeiro não parece-me muita coisa, não é? Estou com a iluminação, a iluminação de estúdio. Sim, isto não é que há alguma coisa feita em casa. A iluminação de estúdio, a malta, coisa... Não, não passei neste pequeno, está um bocado, está um bocado melhor. Tem que secar um bocadinho, senão fica uma cagada entrasada. Passar nas outras, engonhar enquanto aquela unhica que vos mostrei. Seca só um bocadinho para se poder pôr um top coat. E assim também conversamos um bocadinho, não é bebés? Estão com as idades minhas? Eu gosto de conversar com vocês. Nunca me dão grandes respostas, é verdade. Vocês são um bocadinho caladitos e do lado de lá. Mas pronto, pronto, faz-te conta. É o momento que se passa, é uma tarde, certo? Certo. Ainda por cima hoje está chuvoso. Quando fizeram o upload do vídeo, não sei, se calhar está um dia de sol e vocês dizem se esta gajo é maluca, mas conforme gravo chove lá fora, não é bonito? Chega a ser romântico lá fora, a chuva cai e não sei o que, bababá. Fantástico, muito festival da canção. Esta é a última unha tirando a tal, já sabemos. Bem, estou a fazer uma coisa mesmo, parece uma tosca a aplicar as coisas, mas é que realmente estou aqui toda torta e com a luz a bater mesmo nos olhos. É bem, pronto. Vamos então arriscar, passar aqui na receita pintada. Eu normalmente esperaria só mais um bocadinho, mas já está, já está. Bom, agora secando isto só ligeiramente, vamos falando mais um bocadinho. Nho, 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 nho. Tanto e tal e coisa. Onde é que está o fresquinho outra vez? Aqui pequenas informações adicionais, portanto, made in China. 24 meses de validade após abertura, etc. A senhora ajuda até isto, dá. Ah, portanto, isto é interessante. A cor é a número 4, é que dará este efeito que vamos ver em seguida. Cor número 4 e diz, Born Pretty Nail Polish. Muito fofinha esta não. Por acaso, ah, 6 mililitros. Cá está, é isso que eu estava a dizer, não deveria dizer a quantidade, deveria ir, 6 mililitros. E agora, como em todas estas coisas, destes vernizes que mudam de cor, cá temos nós os dois recipientes que se desejam. A água fresquinha e a água tundinha, cá está ela. Ai, meu Deus do céu. E agora sim, vamos ver o efeito de coisa e tal. Claro que, oi, é o contrário. Claro que eu, ora, muito bem. Muito abertinho, maravilha. Pronto. Isto, depois o top coat, porque vai empolar tudo. Ai, meu Deus. O que eu não faço pela ciência e pelos meus coisas, pelos meus, quem? Não é, telespectadores, pelos meus youtubadores. Portanto, os meus visualizadores de... Ai, bebês. Estou completamente taralhoca a falar. Bom, o vocês, a maltinha que anda aqui no YouTube, que não tem mais nada a fazer do que se não ver vídeos. Eu sei, porque eu sou uma de vocês. Passo o dia inteiro a ver os vídeos dos outros. O dia inteiro, quem me der, os meus... Olá, patrocinadores, a ouvir isto é mentira. Vou trabalhar. Bom, esta é a água fisquinha. Vamos ver o que acontece molhando a unha na água fisquinha. Estou a arregaçar a manga, porque realmente, isto é cá um pote, posso molhar tudo aqui dentro. Ainda me afoga aqui. E a água fisquinha, estou aqui a pôr. E por vista a água fisquinha é o roxo. Nada aconteceu. Bom, se não acontecer agora nada na água quintinha, é um grande embuste este vernizinho da BornPrint. Eu não acreditou. Vamos à água quintinha. Ai, ai, viram a magia acontecer? Ah, olhem lá a magia. A magia aconteceu. E olhem lá, a ri aconteceu. Ah, fofíssimo. Olha lá. Fica verde, verde e ro... Ah, agora que não criou. É aquela brincadeira que não acaba nunca. Vou fazer agora mais um close-up. Fazer o close-up para vocês verem o que acontece agora. Ah, este momento, este momento é que é. Reparem, reparem. Estão preparados? Olhem, olhem. Bem, a diferença é realmente, é uma mudança dramática de cor. Olhem lá que maravilha. E agora vou deixar aqui o ar livre para ver se ela, onde ela é a recuperar a outra cor. A cor do, quem? Do frio. Bom, só para que isso se veja que está muito frio. Aqui hoje em Lisboa porque elas estão sempre na versão roxa. Olhem lá. Mais uma vez no quente. Ai, no quente. Mas já está quentinho, sabe bem? Ai. E depois olhem lá. Mas é amorosíssimo. Por acaso não contava que fosse um efeito tão dramático. Sem pôr uma em cada coisa, que é para vermos aqui lado a lado. Bem, estou impressionada com isto. Olha, quente e frio. Não é fantástico? E agora é vazio. E agora muda. Olha lá. Agora é quente e frio. E agora vou mudar outra vez. Só porque sim. Só for cheio de giggles. E agora atrás. E agora não está verdinho ou está roxinho. Opa, isto é mesmo muito amoroso. Opa, eles inventam de tudo. Olha lá. Não é fantástico? Bebê gosta. E agora vou lá fora. E lá fora está frio. Ah, pois lá fora está frio. Tu não me serve de nada. Pronto, não sei. Mas talvez eu vá lá fora a correr. Vai muito pressa. E o calor do corpo suba muito. E isto fica aqui muito quentinho e tal. Muito verdinho e coisa. E fica roxinho na ponta. Que é do frio e tal. Não é? Pode ser. Vou fazer isso mesmo agora. Vou correr lá fora a ver café. A ver se isto funciona na rua. Tal e qual como está. Ai, que fofo. Portanto, já sabem. Se gostam destas coisas que mudam de cor. Que fazem truques. Ide. E born pretty eye com o número 4. Verde e roxo. Vá bebês. Beijinhos. 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 A CIDADE NO BRASIL